O programa Perfil que tem o intuito de disseminar marcas e mostrar para Valadares e toda a região do Leste Mineiro o que nós temos de melhor como profissionais. Então eu gostaria de agradecer o meu patrocinador oficial, a Escola Técnica EBP, na pessoa do Cristiano. A Escola Técnica EBP acredita na capacitação técnica, assim como o programa Perfil também acredita e tem realizado diversos cursos ao vivo, aqui durante a apresentação do nosso programa. Eles ficam localizados ali na rua Israel Pinheiro, ao lado do Hotel Ibituruna. Gente, um excelente corpo de profissionais e a SuperiTV super indica a Escola Técnica EBP, aqui em Valadares. E eu venho com uma novidade muito bacana para vocês hoje. Tem um trabalho chegando novo em Valadares, é um trabalho do qual eu sou idealizador, que é o projeto Comunicar e Empreender, que trabalha a comunicação integrada das empresas. É um trabalho personalizado, um trabalho muito bacana. Eu vou pedir para os meninos passarem o vídeo de amostra aí na telinha para vocês poderem fazer uma análise do que está chegando por aí. Curte aí! Tá chegando em Valadares um trabalho excelente, viu? Um trabalho de comunicação, um trabalho de publicidade, um trabalho de marketing que vai mudar a história da sua empresa. Quer um trabalho assim? Entre em contato conosco. O telefone está aí embaixo, que é o 339-921-1873. Ou então você pode seguir o nosso Instagram, que é o arroba Comunicando e Empreendendo. Lá você vai acompanhar todas as postagens e todo o desenvolvimento do projeto. Ou então você pode mandar um e-mail, que é o comunicar e empreender arroba gmail.com. E ali a gente vai estar mandando o projeto para você e você vai ter uma visão muito maior da importância e da necessidade de um planejamento estratégico para a sua empresa. Vai crescer a sua visualização na internet, vai converter a visualização da sua empresa na internet em vendas, em vendas diretas. É isso mesmo. Olha, segundo pesquisas, 78% das pessoas que estão no Facebook, elas curtem páginas de empresa. E está aí o legal, o bacana, de você poder gerar um engajamento, uma interação muito maior com eles. Para isso, o projeto Comunicar e Empreender foi criado aqui em Minas Gerais, para ajudar você e a sua empresa a alavancar o seu negócio e realmente ter excelentes resultados. Hoje o programa Perfil recebe o Paulo Maia, que é responsável pela Tripé Produções aqui em Valadares. Tem realizado diversos eventos. Paulo, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Paulo, ele veio aqui no nosso programa hoje, ele vai falar um pouco dele, ele vai falar um pouco do trabalho da Tripé e também falar dos eventos. Hoje tem sorteio aqui no programa, viu, gente? Tem um sorteio muito bacana. Vai estar acontecendo uma festa na Mona Lisa, que vai dar virote, tá? Daqui a pouco eu vou estar falando mais sobre esse sorteio, como que vai acontecer. E eu queria, Paulo, aqui para que a gente pudesse realmente iniciar o nosso programa, eu queria que você falasse um pouco de você, né? Fala um pouco do seu perfil pessoal, da sua vida, de onde você é. Meu nome é Paulo, né? Tenho 28 anos. Eu sou de Juiz de Fora, Minas, perto do Rio. O pessoal fala que a gente é carioca do Brejo, né? Aí eu morei lá em Juiz de Fora até meus 25 anos, mais ou menos. Aí eu passei para a UFJF aqui, para estudar aqui na UFJF, governador Valadares. Aí eu vim para cá e é cidade que eu respeito muito agora, que eu gosto muito. Antes de vir para cá estudar, que eu faço medicina aqui na UFJF, eu fiz educação física lá em Juiz de Fora, né? Fiz elétrica lá em Juiz de Fora também. E a empresa Tripé Produções surgiu de uma brincadeira e agora a gente está levando ela mais a sério. A Tripé hoje, ela é composta por você e por mais quantas pessoas? Ela foi fundada por mim, pelo Roger e pelo Davi, né? Aí o Davi, por questão de estudo, por querer se dedicar mais à profissão dele, ele saiu. E agora está eu e o Roger, né? O Roger é daquilo de Valadares mesmo, Roger Vidala, advogado. E eu formei educação física, agora eu sou estudante e, assim, um dos fundadores da Tripé. Futuramente, doutor, Paulo Maia está a gente. Daqui a uns tempos ainda. Então, Paulo, e tem quanto tempo já de Tripé? A universidade veio para cá em novembro de 2012, né? Era para vir em agosto de 2012, só que teve uma greve muito grande. Aí, atrasou três meses. Aí, em novembro de 2012, as aulas começaram aqui, desperiodizado. Aí, em março, a gente, tomando cerveja num bar, resolveu. Ah, vamos fazer uma festa? Vamos. Aí, a gente fez a primeira festa nossa, que foi a primeira golada federal. Foi ali perto do Pitágoras, ali, num salão de festas que tem. Tudo de primeira, assim, é um pouco complicado, né? Deu uma confusão, deu muito trabalho. Aí, a gente foi acertando. Aí, depois, o Roger, por conhecer mais a cidade, conhecer o Jean, que é o atual gerente da Boate Monalisa, o Jean abriu um espaço para a gente lá. Aí, a gente realizou, em maio de 2013, a primeira calorada federal, que é a nossa festa de maior nome. E foi um estouro, tipo assim, lotação máxima da Boate. A gente ficou super feliz. Aí, teoricamente, a Tripef foi fundada em março de 2013. Mas a gente considera, mesmo a partir dessa primeira festa, em maio de 2013, a calorada federal, que a gente falou, ah, vamos investir, então, legal, no público universitário. E o foco, então, no caso da Tripef é o público universitário mesmo, né? É estar fazendo, realmente, esses eventos para eles. Sim, mas a gente foca nesse público. As faculdades, né? A UFJF, que a gente começou lá dentro, então, é o nosso maior público. Aí, a gente está expandindo agora para a Valadares, para todas as outras universidades, tanto que em toda a festa nossa, a gente tem parceria com comissões formatoras de outras faculdades. Aí, mas assim, é aberto. Quem quiser ir no caso, vai. Mas pelo tipo de atração, pelo tipo de festa, eu acho que quem agrada mais é o público universitário. Hoje em dia, para poder produzir uma festa, é somente a produção de festas universitárias ou vocês também pegam outros tipos de eventos? Há uns seis meses atrás, a gente foi, a gente estava sendo cogitado para a realização do aniversário de 18 anos em Virginópolis, aqui perto. Aí, a gente falou, vamos encarar? Vamos. Aí, a gente foi e passou o orçamento, o que a gente achou que deveria gastar, tudo certinho, as atrações que a gente achou que ia ser legal para a festa. Mas, por a gente estar um pouquinho longe de Virginópolis, aí eles contrataram alguém de lá mesmo que ficou mais barato por causa da logística. Mas, se aparecer... A Tripé também é lá. A Tripé, isso. A gente tem uma parceria, pode falar, né? Com a Viva Produções. Com a Viva Eventos, desculpa. É uma empresa grande, né? Lá de Juiz de Fora, de Rio de Janeiro, BH, assim, no ramo de formatura. Aí, a gente tem a parceria com a Viva, é o seguinte, a Viva passa as comissões de formatura dela para a gente, a gente realiza eventos para essas comissões com o fundamento de eles arrecadarem dinheiro para o fundo de formatura deles. E a Viva faz a festa de formatura deles. Então, tipo assim, a Viva... É uma troca de serviço que é feita. Isso. Meio que nos contratou para realizar os eventos para arrecadação de fundos para a comissão de formatura, no caso. E a realização de eventos aqui em Valadares, eles, além de serem estudantes, né? Também serem profissionais. Empreender um trabalho não é fácil, né? Aqui em Valadares, hoje, você tem, no caso, a parceria com a Monalisa, que é, inclusive, onde vai acontecer essa festa nesse próximo fim de semana. Ela também é uma festa universitária? É uma festa universitária. Deixa eu ver aqui. Tem as comissões de formatura. Vai estar acontecendo, viu, gente? Vai dar virote agora, esse fim de semana, aqui na Monalisa. Essa festa, ela é somente mesmo, os idealizadores, a produção de todo o evento é somente a tripé. Isso. Ah, sim. Eu ligo para a boate, ou vou lá, né? Aí, marco um horário com o João, o João me atende. Aí, eu chego para o João, o João tem a ideia de fazer essa festa desse jeito, com esse público. Essas atrações. Tem como uma data? Até hoje, ele nunca negou data para a gente, né? Ele só diz, não, tem... Que data você acha melhor? Falei, que data que tem aí? Aí, a gente vai negociando a data. Aí, dessa, apareceu essa data dia 11 de dezembro. Juntando tudo, a gente já fez mais ou menos umas 20 festas na Monalisa, assim. Fora as festas que a gente faz fora da Monalisa. E a gente tem um público bem legal, assim. A média nossa de público na boate, ela é bem alta. Eu acho, assim, acredito que ela é bem... Bem boa. Era, assim, a boate parecia que ficava mais cheia antigamente, porque a Monalisa era menor. Depois da reforma, ela aumentou. Aí, dependendo, assim, o que encher a casa antes, não é encher a casa agora. Mas a média de público é bem legal, assim. Hoje, a Tripé, ela, para poder entrar em contato com vocês, vocês atendem em algum lugar? Vocês, como que é feito o atendimento? Vocês vão encontrar com o cliente? A gente tem esse nosso site, né? Que é www.tripéproduções.com Sim. Aí, a gente tem Facebook, que é o... Facebook, barra, né? Tripé Produções. A gente tem Instagram e tem nosso telefone de contato. Aí, a pessoa faz o contato com a gente, né? O cliente faz o contato com a gente. A gente vai até ele, a gente conversa e olha o que o cliente está solicitando e a gente tenta atender. Entendi. Gente, nós vamos entrar agora num breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar falando mais da Tripé Produtora com o Paulo Maia, tá? Que é um dos fundadores. Eu peço a você que não saia daí. Daqui a pouquinho, a gente está de volta. Estamos de volta com mais um bloco do programa Perfil. Foi pego meio que de surpresa aqui, porque meu massa não me avisou. É, Rodrigo. O programa Perfil está de volta com mais um bloco falando mais da Tripé Produtora com o Paulo Maia e já deixar aqui bem claro de antemão. Você é empreendedor, você tem um negócio de Valadares, você quer crescer, você quer ter excelentes resultados. Nós temos o projeto Comunicar e Empreender. Rodrigo, passa aí para eles, para eles poderem conhecer um pouquinho do projeto publicitário de marketing que a gente tem. Galera, é um projeto muito bacana, é um projeto de comunicação integrada que vai trabalhar desde o planejamento estratégico do marketing da sua empresa até assessoria de imprensa, até todos os eventos que vão acontecer, tá? Olha, entre em contato conosco no telefone que vai passar aí embaixo na tela, que é o 339-921-1873 ou pelo Instagram, arroba comunicando e empreendendo ou pelo e-mail comunicar e empreender arroba gmail.com Os minhas vão estar passando aí durante todo instante os nossos contatos aí, para que você possa entrar em contato conosco, para que você possa falar conosco, para que a gente possa te mostrar o projeto e você vai perceber que planejamento e conteúdo era tudo o que o seu negócio precisa. Voltando com a entrevista com o Paulo Maia, falando mais sobre a Tripé Produções aqui em Valadares que tem realizado excelentes eventos. Hoje a gente vai realizar um sorteio aqui no programa, né, Paulo? O sorteio de um dos ingressos que é onde, na festa, vai dar virote, onde vai ter DJ Netinho, Blandão Campos e batalha de DJs, que é o DJ Vandinho e o DJ Marcos Vinícius na Monalisa nesse fim de semana, nessa sexta-feira, 11 de dezembro, a partir das 11 da noite. Como que vai acontecer? A primeira pessoa que tirar foto assistindo o programa com a hashtag e mandar para o WhatsApp do Júlio César que vai passar aí na tela aí mandando a foto com a hashtag vai dar virote. A primeira pessoa que mandar vai ganhar o ingresso para entrar na festa nessa sexta-feira. Vai ser um excelente evento, gente. Vai ser um show, assim, da pesada. E fazemos questão que você entre em contato conosco. E mais sorteios vai estar acontecendo aqui durante a semana também de outros eventos que vão acontecer em Valadares. Entre em contato conosco no telefone aí, 339-9121-1873. Paulo, voltando para a sua entrevista, eu queria que você me falasse mais. A Tripé começou, assim, bem pequena, de uma brincadeira mesmo que você falou. Foi uma brincadeira. Foi algo bem descontraído, né? E que realmente tem empreendido um trabalho bacana. Eu queria perguntar para você, na sua visão hoje como produtor, mas como empreendedor também, né? Qual a visão que você tem hoje? Quais são os pontos negativos e os pontos positivos de iniciar um trabalho em Valadares? Às vezes, o que eu vou falar, assim, a população pode até entender, não sei, me errar, mas nesse ponto de eventos, eu acho que Valadares ainda é muito fechada. Se você faz evento que tem sertanejo, é grande chance de ter sucesso. Qualquer outro ritmo, sem ser sertanejo, a aceitação é muito pequena. Em todos os lugares, igual lá na boate. Eu te falei que a média de público nossa lá é até boa, por causa do público universitário, nossos amigos, assim, que a gente pega pesado na divulgação também, mas a gente já tentou fazer lá na boate. Samba, com escola de samba, a gente já fez pagode, a gente já fez rock, a gente já fez reggae, e toda vez que a gente coloca, assim, uma atração que não é o sertanejo em si, a média, a aceitação é pouca. Então, assim, aí você fica meio preso. Você quer fazer um evento bom? Você quer que o seu evento tenha sucesso? Então tem que colocar sertanejo. Do contrário, na verdade... Se você coloca o contrário, você vai ter que trabalhar muito mais, e pode ser que o seu evento não vire, né? É o jeito que a gente fala aí. E quais são, assim, nesse caso, essa foi uma das maiores dificuldades que vocês têm realmente para poder estar realizando o evento? Porque trabalhar com o gosto do público é difícil, né? É, demais. Porque todo mundo tem um gosto diferente. Mas, e o que você achou de mais abrangente? O que mais foi bacana para vocês desde quando vocês fundaram a produtora até hoje? Não, aí só falando uma coisa aqui também, tipo assim, apoio. A boate dá muito apoio a gente, toda assistência que a gente precisa. A Viva também, que eu te falei, ela também dá uma assistência boa, patrocínio, apoio, assim. Agora, para conseguir um apoio, um patrocínio, fora as duas, assim, para a gente que está iniciando... É complicado. É complicado. Vender a marca em si é complicado, né? Aí, a sua pergunta foi... Quais... Porque, no caso, você me falou aí da maior dificuldade, né? E o que foi de melhor que vocês encontraram até hoje, né? O de melhor, acho que foram as nossas duas parcerias, assim. Foi a boate, né? E foi a Viva. Aí, agora, a gente está crescendo e a gente está encontrando pessoas legais, parceiros também. Encontrou o Luciano, né? Aí, através do Luciano, eu conheci você. Então, assim, a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo outras pessoas, algumas pessoas legais, outras pessoas não tão legais, e a gente vai podendo divulgar a nossa marca. Igual, eu já fui no programa do Luciano duas vezes, né? Ele abriu a porta. Você abriu a porta para a gente agora para estar falando da nossa empresa. Então, assim, tem muitas pessoas que fecham a porta, né? Até outras empresas, assim, que não querem deixar a gente crescer. Porque, você sabe, a Valadares é pequena ainda, né? Então, querendo ou não, tem aquele que fala assim, ó, não dá oportunidade, não, porque eu já estou contigo há muitos anos, né? Vai fechando a nossa porta. Mas tem pessoas igual vocês, igual a TV, que estão abrindo a porta para a gente. E eu sei que a gente trabalhando e focando nas nossas atividades, assim, a gente vai ter sucesso. E o empreendedorismo é por aí, né? Porque, na verdade, nossa cidade é uma cidade comercial, né, gente? A cidade é uma cidade que realmente vive do comércio, é uma cidade que realmente faz todo um acompanhamento de tudo que acontece diferente aqui, todo mundo fica sabendo. Surgiu uma empresa nova, todo mundo fica sabendo, sim. Só que, muitas vezes, eles pecam realmente no apoio, né? O apoio que a gente realmente precisa ter. E o bacana de empreender aqui em Valadares é isso, porque, na verdade, quem começa a empreender aqui alguma coisa, ele se torna de sucesso, porque o tanto de obstáculo que encontra... Nossa, demais. ...e acaba aprendendo a passar por cima disso, né? Esses dias eu estava no Instagram, geralmente eu também, além de postar o nosso trabalho publicitário, eu costumo postar frases motivacionais, para realmente empresários que, pela questão da crise, por toda dificuldade econômica, acabam por querer desistir um pouco do projeto deles. Teve um que comentou lá embaixo, falou assim, empreendedorismo também é arte, empreendedorismo também é dom, né? Então, é um trabalho que a gente, que requer muito da gente. Os meninos estudam. O Roger hoje também está com trabalho na política, não é isso? Isso. Ele apoia, faz parte, filiado a um partido, né? Apoia alguns candidatos. Agora, não sei se ele vai concorrer nas próximas eleições, mas ele sempre envolve. E o Paulo está fazendo medicina, que é puxado também, né, Paulo? Puxado demais. É puxado. Eu conheci o Roger na época, que ainda fazia direito, gente, antes da comunicação. Então, todo mundo tem por trás também um momento que ainda fica puxado ainda o trabalho, né? Então, é uma dedicação muito grande. Fica. Tipo assim, nós temos os nossos picos de festas, que seria início de período, que não está tão apertando ainda para a gente, e meio do período, assim. Aí a gente vai distribuindo, mas início de período é o nosso ponto forte, que a gente faz lá na universidade, a gente faz a recepção dos calores. Sim. Agora, posso falar da produtora cultural da UFJF, a dona Lúcia Xavier? Então, ela faz uma parceria com a gente. A gente já realizava a recepção dos calores, né? Primeiro dia de aula, na segunda-feira, a gente faz uma festa para os calores. E essa última que teve agora surpreendeu, porque lotou o lugar lá onde a gente está fazendo, faz acesso, né? Porque está crescendo a universidade. Hoje, a universidade aqui em Valadares deve ter, se não tiver estudo, deve ter quase 1.500 alunos pela turma, assim, e cada vez entrando mais, as turmas estão mais completas. No início, as turmas não completavam, porque o pessoal ficava meio receoso, não sabia onde que era, porque não tem o nosso campus ainda. Aí, agora, com o tempo, isso está aumentando. E a Tripera realmente tem feito a marca dela através dessas parcerias, né? E a gente também, a gente... Esse caminho aqui, que a sua festa tem mais chance de dar certo. Eu também faço parte da Atlética, da Medicina da UFJF. Você não para também, né? Não, eu gosto de fazer as coisas. Aí, a gente está... Começou pequenininho, né? Agora a gente está crescendo, agora a gente está com projeto, está com estatuto, vamos tornar a Atlética, assim, filiada à UFJF, mas como uma empresa, que a Atlética funciona como uma empresa, né? E a Tripera patrocina a Atlética. Aí, e também nós teríamos uma coisa para falar agora. Perdeu. Perdi o raciocínio. Não, é até bom, porque a gente está voltando agora num breve intervalo. A gente já me avisaram do intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí com mais Paulo Maia e o Tripera Produtor. Até mais. De volta com o programa Perfil, falando de empreendedorismo, falando também de muita festa, de muitos eventos, já para começar a nossa semana com o pé direito. E falando também da festa Vai Darvirote, onde a gente hoje está sorteando o ingresso aqui, tá? A primeira pessoa que tirar foto aí do programa aí da televisão ou pelo computador também, que é o www.superntv.com e mandar para a gente a foto com a hashtag Vai Darvirote e vai ganhar o ingresso para a sexta-feira agora. Assistir Blandon Campos e a Batalha de DJs. A festa será no dia 11 de dezembro, sexta, às 23 horas. E será Open Bar, gente. Open Bar de cerveja, vódica, Big Apple e muita cachaça para vocês. Tá bom? Entre em contato conosco aí. Você é empreendedor, você é empresário, quer trabalhar hoje com a comunicação integrada, quer ter um resultado muito bacana, quer ter excelentes resultados, principalmente na veia do seu produto e na veia da sua marca. Quer um trabalho assim? Entre em contato conosco. Roda aí, Rodrigo. Quer um projeto assim, gente? É um projeto de publicidade, é um projeto de marketing estratégico para a sua empresa, realmente crescer com ela. Entre em contato conosco. O telefone está aí na tela, que é o 33991211873 ou pelo Instagram, arroba comunicando empreendendo ou então pode nos enviar um e-mail, que é o comunicarempreender arroba gmail.com A gente vai responder, você vai conhecer o projeto Comunicar e Empreender e saber que planejamento e conteúdo é tudo o que o seu negócio precisa. Voltando com o Paulo Maia falando demais em empreendedorismo e dos eventos que acontecem aqui em Valadares. Sexta-feira agora tem esse evento, né? Isso. Está planejado desde quando acontecer? É, já tem mais ou menos um mês. Um mês e meio que eu tenho a data lá na boate. Aí também a gente vem planejando o evento, mas deixa para divulgar mais... Mais em cima, né? Mais em cima, porque a boate ela vive da semana, né? A gente pode começar a divulgar antes, mas a boate vira de semana em semana. Então cada semana eles dedicam para os eventos daquela semana, no caso. Aí a gente intensificou a divulgação mais essa semana, né? Hoje a gente intensifica um pouco mais. Amanhã nós já vamos, amanhã, quinta, sexta, vamos ter carro de som, as meninas panfletando nos bares, vídeos e intensivar mesmo a divulgação do evento. E vai começar às 11 horas em ponto com o show ou com a batalha de DJs? Como é que é? Não, a festa começa às 11, né? O Open Bar... Às 11, perdô. O Open Bar é de 11 às 4, né? Com nove bebidas. E... Não, começa com o DJ. Um DJ, DJ Marcos Inísio, vai abrir a nossa noite. Aí depois tem o Brandon Campos. Aí depois o Brandon tem a nossa batalha de DJs. Aí depois vai fechar a noite com o DJ Vandinho, que é um dos DJs também da batalha. DJ Vandinho de Ipatinga contra o DJ Marcos Inísio daqui de Governador Valadares. Entendi. E... Tá vendendo já bastante ingressos? Como é que tá o andamento? Tá, tá vendendo, né? Nossas comissões aí já estão trabalhando, divulgando. Festa na Boate, ela vira mais... No dia mesmo. Na quarta, na quinta e muito no dia. Por isso tem que divulgar demais. Se chover no dia, assim, tem que rezar pra não chover, no caso. Aí fica um dilema, né? A gente reza pra não chover, não reza pra não chover. Ultimamente eu não tô nem... Tá deixando acontecer. Tô deixando acontecer, porque a gente tá precisando de chuva, né? Então, se chove, a gente não pode reclamar, não, porque a situação tava pesada. Aí a gente começa com... Vai ter toda essa programação. Agora as comissões já estão trabalhando e a gente tá com uma promoção, uma parceria com a Caramelada Paletas Mexicanas. Quem comprar o ingresso na Caramelada Paletas Mexicanas, compra o seu ingresso e também ganha uma paleta mexicana, no caso. Então você vai lá, vai comprar o seu ingresso e vai levar... E tá quanto o ingresso? Tá 40 reais, né? Não tá caro, gente. Open Barra, a noite toda, com quatro atrações de dianetinho também vai estar presente. e você compra o seu ingresso na Caramelada vai ganhar uma paleta mexicana. Muito bacana. Paulo, eu queria perguntar pra você, como empreendedor aqui em Valadares, né? Como empresário aqui em Valadares que realmente tem feito um trabalho com eventos aqui. Pra quem hoje começa com esse tipo de trabalho em Valadares, qual a sua dica? Coragem. Tem que ter coragem. Mas assim, depois que a gente começou lá dentro da universidade, já surgiram várias outras empresas menores dentro da própria universidade e várias outras pessoas, outros cursos, assim, querendo fazer festas. Mas eu acredito que, assim, fazer festa grande fora, trabalhar com a... com a boate igual a gente trabalha, não tem nenhuma ainda não. Tem o pessoal mais interno, assim, festa interna dentro da faculdade. A dificuldade é expandir, porque pra expandir a gente teve que juntar um dinheiro legal primeiro dentro da universidade. E pra juntar esse dinheiro, um dinheiro legal, assim, que vai te proporcionar essa expansão dentro da universidade, é um pouco difícil. Então, a grande dificuldade é, assim, é o orçamento que, no caso, um universitário tem, já vive apertado aqui. ainda tem um orçamento pra investir, aí é uma dificuldade, né? E como você vê hoje o mercado de eventos em Valadares? É aquele negócio. Eu queria mais estilos musicais, que Valadares aceitasse mais estilos musicais. O sertanejo é bom, o arrocha é bom, o axé é bom demais. Mas podia interagir. É, mas podia aceitar mais um rock, aceitar mais um samba, né? Aceitar mais um MPB. Assim, eu acredito... MPB toca muito nos bares, né? A aceitação de MPB nos bares é muito grande. Mas, igual a última... Fazer eventos mais temáticos, né? A última exposição que a gente teve. Foi praticamente só o sertanejo, né? Então, eu acho que a gente poderia, assim, aceitar outros estilos musicais. Aqui Valadares o público, ele meio que se divide entre o funk e o sertanejo, né? Fica aquela coisa... É, mas quem vai no funk vai no sertanejo. Quem vai no sertanejo sempre tem um funk que leva junto. Então, praticamente, os dois estão andando juntos. Mas não tem como um rock ir com o sertanejo. Um cara que gosta do rock mesmo, ele não gosta do sertanejo. Diferente de mim, que eu vou a qualquer peça, aceito e curto. Mas tem gente que não gosta, né? Então, eu acho que devia abrir mais para a dificuldade estar em expandir para outros estilos musicais. E Valadares tem uma população que, principalmente a população, estou falando da população universitária que eu conheço mais, que gosta muito de rock, pop rock, reggae. Eu acho que se investisse mais nessa área, assim, eu acho que ia dar bem resultado. que o público se abrisse mais, né? Gente, então fica aí o recado. Paulo, eu gostaria de te agradecer. Muito obrigado por ter vindo a entrevista no programa Perfil. E eu gostaria de agradecer a você, você que esteve conosco, você que participou do programa Perfil, você que acompanhou hoje a nossa entrevista ao vivo com o Paulo Maia, da Tripé Produtora. Eu vou fazer a análise aqui agora de quem foi que ganhou esse convite, de quem mandou a mensagem para a gente. Deixa eu ver aqui. Bom, o convite, ele é do Marcos Vinícius que fez a análise aqui, olha, ele assistiu pela internet, tá, gente? O programa, mandou a foto com a hashtag vai dar virote. A festa vai acontecer sexta-feira, onze da noite com o Open Bar de meia-noite às quatro, não é isso? De onze às quatro. De onze às quatro. Esperamos vocês lá, eu também vou estar lá se Deus quiser, a partir das onze horas, à noite, com o Blandão Campos, Batalha de DJs e DJ Netinho, tá bom, gente? Muito obrigado por ter estado conosco. O programa Perfil vai ao ar todos os dias às dez e quarenta e cinco da manhã aqui na Superi TV. Se você não consegue acompanhar pela TV a cabo, você pode acompanhar pelo site no www.superitv.com ou a nossa reprise hoje às vinte e duas e quinze. Também sai no Facebook e no Instagram cada entrevista. Eu vou estar te marcando lá, viu, Paulo? Para você poder divulgar a sua entrevista lá hoje. Gente, muito obrigado, um bom dia e até amanhã. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto